O GBM é mulher, se prepara Pra não se amarra não, porque ela não é coda Vem fazer na posição Aê PM, fala pra ela, aqui tá ela Vem fazer na posição Vem fazer na posição Para na frente do GBM, vem fazer na posição Vem fazer na posição Vem fazer na posição Olha o movimento, cala, faz com a bunda Vai desfaz, 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 descendo Vai desfaz, desfaz, descendo Vai desfaz, desfaz, descendo Desce no movimento, vai sobe no movimento Hoje eu tô ignorante, pra te machucar por dentro Para na posição, que hoje tu tá cachorra ao ponto do BMW Toma porra, toma porra, toma porra, toma porra Ao ponto do BMW Toma porra, toma porra Para na posição, viranha só cachorra Vai, para na posição Ao ponto do BMW Toma porra, toma porra Ao ponto do BMW Toma porra, toma porra Tipo BMW, não dá nem pra montar placa Eita, a metralha dos baile Só mandelão Toma porra, toma porra 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 Obrigado.